Olá, queridos filhos e filhas de fetos, tudo bem? Se vocês estão vendo esse meu vídeo numa sequência lógica, cronológica mesmo, de datas, você vai observar que esses meus últimos dois vídeos foram vídeos mais de reflexões. Hoje é dia 10 de dezembro de 2016. Quero te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que você respondesse no campo de comentários com a maior verdade, em inteireza, que você seja inteiro na sua resposta. Posso contar com vocês? Gostaria muito que você respondesse o que de você, você não deseja levar para o ano de 2017. Eu estou falando atitudes, ações, pensamentos. O que de você, você deseja mudar ou o que de você, você deseja transformar, modificar para ser mais feliz no ano de 2017? Hoje é dia 10 de dezembro de 2016. O que você pretende mudar realmente em você para ser um ser humano melhor em 2017? Aí, eu quero, por favor, que você escreva o quê e quais ações você pretende ter para que essa mudança aconteça por completo. Tá bom? Estou aqui esperando a sua colocação para que a gente faça uma análise. E no final, depois eu vou gravar um outro vídeo, com algumas observações, um pouquinho de cada pessoa, para a gente entender o que de fato a gente pode fazer para que a nossa vida seja melhor. Eu sou o pai Francisco Borges, faço consultas com Guzio, Estarô e Baralho Cigano pessoalmente, por Skype, por WhatsApp e por telefone. Entre em contato, telefone 011-3255-2005, WhatsApp 119-4385-8212. Estou esperando as suas observações. Beijos!